um ano do caso americanas e a dúvida é né será que o preço um dia vai voltar a dúvida nem é se é uma oportunidade né pessoal a dúvida de alguns investidores acaba sendo o que fazer com os papéis será que eu compro mais para reduzir meu preço médio o que fazer com esses ativos como rebalancear minha carteira e de fato essa pergunta né será que um dia o preço vai voltar o que que você acha será que um dia o preço da americanas vai voltar para aqueles 12 reais que estava naquele 11 de janeiro de 2023 será lucas pena do lado de cá falando em nome do teametos e no vídeo de hoje nós vamos falar do que aconteceu lá atrás 11 de janeiro de 2023 toda a repercussão do que aconteceu em todo ano ali de 2023 para americanas e o que eu espero não só para 2024 mas para 2025 e a minha opinião sobre se o preço vai voltar ou não então já vou aumentar a tela para a gente começar o nosso conteúdo agora turma vamos lá bom e é isso aí né completando um ano da fraude e eu quero responder isso para vocês mas antes é importante né para quem está chegando agora e não sabe o que aconteceu vamos recapitular é legal até para a gente comparar né quando a gente estuda ali casos passados tá nós tivemos um movimento forte de queda assim com outros papéis como o JBS lá atrás com Joesley Day nós tivemos também depois em 2019 com a Vale né com o fato ali com a tragédia de Brumadinho e um ano depois o preço voltou ao que era anterior a diferença que a Vale ela tem fundamentos né no caso americanas até então não se tem fundamento não se tem né isso para a gente enxergar um futuro onde o preço possa voltar ao que era lá atrás eu vou explicar para vocês um pouco mais né mas vamos vamos trazer aí o que aconteceu um panorama lá de janeiro de 2023 então para quem não acompanhou no dia 11 já com o mercado fechado muito parecido com Joesley Day né vem esse comunicado estoura lá o áudio né do Joesley Batista com o áudio ali do Michel Temer no caso que eu tô falando da JBS aqui eu tô falando agora da americanas americanas solta o comunicado do erro contábil de 20 bilhões de aí tá nesse erro contábil tá pessoal eu até fiquei na dúvida né nossa 20 bi de erro contábil é isso mesmo tá no dia seguinte isso com o mercado fechado tá pessoal e aí vamos lembrar né que que você faz com a sua carteira de investimento com o mercado fechado não faz nada a não ser enviar a ordem beleza você vai enviar a ordem a sua ordem fica ali registrada na pedra não tem o que você fazer não tem como você sair daquela posição se você tá comprado você vai estar exposto ao movimento do mercado no dia seguinte por isso a por isso é importantíssimo a diversificação da sua carteira de investimento tá no dia seguinte dia 12 nós temos aí a renúncia né aos cargos de CFO e também de CEO tá tanto quanto do Sérgio Rio quanto do André Cobre tá aí o mercado colocando mais pressão sobre os papéis da americana vamos lembrar que nesse dia a empresa ela abriu com esse gap tá nessa queda de 76 por cento Lucas mas depois aconteceu uma correção ativo voltou 50 por cento no dia anterior beleza turma é só uma correção olha o gráfico nos dias seguintes quando a gente olha no dia 13 de janeiro beleza você teve ali uma correção ativo chegou a subir 50 por cento saindo né dos 2 e 70 chegando ali um pouco acima dos 4 50 5 reais mas turma nos dias seguintes nas negociações seguintes até o dia 20 de janeiro nós tivemos aí as ações americanas buscando essa região dos 64 70 centavos tá e ela se tornando penny stock e exatamente no dia 20 de janeiro nós tivemos também a empresa saindo dos principais índices da nossa bolsa tá então vamos lembrar que é importante uma empresa estar dentro de um índice né em especial o próprio índice ibove o ibove é o principal índice da nossa bolsa e vamos lembrar também que no dia 19 de janeiro nós tivemos a empresa entrando com pedido de recuperação judicial através da justiça lá no rio de janeiro tá só um detalhe né nesse período tá do dia 11 de janeiro até o dia 20 esse erro contábil essa dívida da companhia esse problemão só aí esse prejuízo essa dívida da companhia esse problema né só ia aumentando tá pessoal esse pedido de recuperação judicial da companhia ele soma agora dívidas de 43 bilhões de reais tá e ao longo do ano de 2023 vem aí essas negociações com os seus credores tá e aí né a gente tem aí qual é o cenário atual da americana para quem não conhece ela ela está aí no setor de varejo tem aí como a principal queda do ano de 2023 mais de 90% de desvalorização para suas ações chegam a somar 93% de queda em 2023 e os principais pontos na minha opinião fraude eu sei que vai ter gente vai falar pô Lucas mas foi um erro contábil show de bola para mim foi fraude para mim foi fraude tá ela está em recuperação judicial negociando ainda com seus credores e vem a dúvida né e aí o preço vai voltar é onde eu quero trazer aqui o principal conteúdo aqui para vocês tá primeiro né pessoal preço vai voltar como eu falei tá quando a gente olha o caso de vale lá em 2019 com o brumadinho pô mas um ano depois o preço da vale voltou ao que era antes tá mas a vale tem fundamentos turma né não foi um erro contábil no caso da vale ok foi uma fatalidade que aconteceu com a vale lá atrás totalmente diferente o problema da vale de 2019 com problema americanas de 2023 tá negócios totalmente diferente vale totalmente diferente americano são negócios totalmente diferentes tá totalmente diferentes ok agora quando a gente olha o negócio case americanas que que a gente tem hoje né a empresa ela vem perdendo market share para os seus concorrentes que que a gente tem sempre nesse último semestre vamos dizer assim do ano a gente tem datas importantes Black Friday Natal é ano novo a gente tem datas comemorativas comemorativas dia dos pais a gente tem datas comemorativas que são importantes para o varejo no primeiro semestre nós temos o dia das mães também que são importantes que é uma data importante para o varejo mas o segundo semestre acaba sendo em especial o último trimestre é uma data importantíssima para o varejo e americanas perdeu demais espaço para suas concorrentes e não perdeu para para Magazine Luiza ou para Casas Bahia perdeu para suas principais concorrentes como Amazon e mercado livre e não só isso ela não está só perdendo terreno no lado de ali dos seus clientes ela também está perdendo o lado dos seus sellers né dos seus vendedores dos seus parceiros fornecedores ela também vem sendo prejudicada tá então veja como está um cenário muito ruim para americanas tá tem todos esses desafios custos ainda da recuperação judicial ela vem fechando lojas ela vem demitindo colaboradores ela vem reduzindo a Lucas mas isso é um ponto positivo que ela vem reduzindo o custo é eu também vejo por um lado vejo por isso mas olha os desafios da recuperação judicial uma empresa que está em recuperação judicial pessoal eu não acho que vai ser ali uma bala de prata mas é um turn around vamos aproveitar não acho que é uma oportunidade tá eu coloquei até custo de oportunidade para que que você vai destinar um capital da sua carteira para investir no americanas sendo que nós temos aí na nossa bolsa de valores outras oportunidades aqui não tem a meta eu tô produzindo para vocês o material sobre onde investir em 2024 eu vou deixar o link na descrição para você se inscrever e receber em primeira mão esse material setores interessantes papéis interessantes onde a gente enxerga oportunidades para 2024 tá papéis onde estão entregando resultados estão fazendo trabalho de casa tá assiste o nosso vídeo que nós falamos sobre as principais altas que nós tivemos no ano de 2023 repara né no que tem é entre essas empresas no que tem comum entre essas empresas que que elas estão fazendo as principais altas que elas estão fazendo reduzindo alavancagem reduzindo despesas e entregando lucro e melhorando suas margens e infelizmente não é isso que a gente vê para Magazine Luiza para Casas Bahia e para americanas eu já venho falando com vocês há um bom tempo então custo de oportunidade né veja quanto que você vai perder alocando um capital na americanas e deixando de alocar em outros papéis seja até em renda fixa vamos lembrar que 2024 nós temos sim oportunidades em renda fixa e vou falar disso também dentro desse nosso material tá e quem tem um ativo né o que fazer turma já se passou um ano você já fez a conta de o que você deixou de ganhar e o que você perdeu com isso então se eu tivesse as ações americanas eu observaria qual é o peso da americanas dentro da minha carteira eu assumiria prejuízo assumiria prejuízo e buscaria alocar de forma inteligente em outros papéis em renda fixa em outros ativos para buscar aí recuperação desse capital só na minha opinião turma americanas pode voltar lá na frente pode acontecer isso tudo pode acontecer porque nós estamos trabalhando com renda variável tá agora no curto prazo falando aí pelo menos para 2024 2025 não acho que ela volte para os 12 reais que era o preço que ela estava lá atrás a não ser que ela faça aí o grupamento das ações já que ela está sendo negociada a 80 centavos tá se ela fizer grupamento ok ela vai voltar para os 12 reais mas eu falo ela voltar para o seu preço voltar até aquele valor de mercado como ela tinha antes de de divulgar essa erro contábil essa fraude na contabilidade da companhia trouxe aqui a minha opinião para vocês não esquece de comentar o que você acha da americana se tem a americana na carteira tá aí buscando especular com ela tem um pouquinho de americanas que que você tem de peso para ela vamos lembrar né que é especular vai pequeno então no ativo mas na minha opinião não deixe de olhar o custo de oportunidade você tá deixando dinheiro na mesa e isso é preocupante para o ano de 2024 até o próximo vídeo tchau tchau fui